Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Genial Investimentos. Eu estou aqui com Jurandir Cel, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em educação financeira aqui da Genial. Toda sexta-feira a gente se reúne para conversar sobre esse tema que é tão importante. A gente sempre fala, brasileiro precisa de educação financeira. Então, aqui é o espaço para a gente conversar sobre esse assunto. E o assunto de hoje, para você já saber o que a gente vai conversar, a gente vai falar sobre a famosa reserva de emergência, que é difícil, né? Muita gente quer, mas nem todo mundo consegue juntar esse dinheiro, mas é importante ter a reserva de emergência sim. E como a gente sabe, a reserva de emergência tem que ficar numa aplicação que você possa tirar, caso tenha uma emergência, é claro que você possa tirar. E como o juro caiu e não vai subir tão cedo, segundo o Banco Central, o que fazer? Onde aplicar essa reserva de emergência, né? Jurandir, seguinte, queria começar, já que tem muita controvérsia com relação ao tamanho da reserva de emergência. Então, porque o básico, eu imagino, reserva de emergência é se você ficar desempregado. Então, você tem que ter um determinado número de meses, os seus gastos, o equivalente aos seus gastos. Então, se você gasta, sei lá, 5 mil reais por mês, teria que ter 6 vezes esses 5 mil, aí tem gente que fala que é mais. O que você acha que é uma reserva de emergência ideal? Vamos entender primeiro o que é uma reserva de emergência. Às vezes a gente tem lá na casa da gente uma caixa d'água, certo? Você tem uma caixa d'água. Se você tivesse sempre certeza de que jamais faltaria água lá na tua casa, não faria sentido você ter uma caixa d'água. A caixa d'água serve para quê? Porque caso falte água da rua, você tem um tempo ali que você vai gastar. Não faz sentido você morando sozinho, a ter uma caixa d'água de 50 mil litros. As pessoas calculam, olha, se você mora sozinho aqui, 500 ou mil litros já é o suficiente. Talvez um dia falte. Agora, tem um custo você colocar uma caixa d'água lá. Então, a reserva de emergência, e que eu até prefiro chamar de reserva de imprevisto, porque às vezes tem imprevistos que são muito positivos. Eu acho que 3 vezes aquilo que a gente gasta todos os meses é mais do que suficiente. Tinha muita gente que falava em 6 meses, 12 meses, né? Ah, quanto maior melhor. Você não vai colocar uma caixa d'água quanto maior melhor. Não, ela tem um tamanho até, porque tem um custo de investir nessa reserva de emergência. Tem muitos brasileiros que tem uma reserva de emergência às vezes imensa, ele nem sabe, né? Ele tem todos os seus investimentos lá, altamente seguro, né? Tesouro Selic, né? Ou fundo DI, ou caderneta de poupança. Esses investimentos agora vão render muito pouco ou quase nada, né? Então, é hora de a gente entender que precisa, sim, a reserva de imprevistos ou emergência, mas a gente precisa também cuidar das outras duas caixinhas, né? Que é a nossa reserva de sonho e, principalmente, a nossa reserva de aposentadoria. E para essas, a gente precisa correr mais riscos para ganhar mais, não é? Tá, mas então, o que que faz, no que a gente aplica a reserva de emergência? O que se deve aplicar a reserva de emergência para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo é tesouro Selic ou fundo DI. Isso é o melhor, certo? Três vezes o que eu gasto todos os meses em tesouro Selic ou fundo DI. Para as pessoas muito simples, que não tem domínio da internet, pessoas assim, que tem lá uma renda baixa, enfim, caderneta de poupança ainda faz sentido para estas pessoas. Agora, quem está aqui nos ouvindo, por favor, é hora de sair da caderneta de poupança, né? Não faz mais sentido. E aquele CDB de liquidez diária também, de repente? Também é uma possibilidade. Se você tiver um CDB com liquidez diária, né? De um banco sólido, né? Aí não tem problema nenhum, né? Com relação à tributação desses exemplos que você deu, a tributação é a mesma? Bom, caderneta de poupança não é tributado, né? E as outras aplicações financeiras, como o tesouro Selic ou fundo DI ou CDB, é a tributação regressiva. 22,5 para aplicações até 180 dias, né? 20% de 180 a 360, 17,5 de 360 a 720 e a partir de 720, 15%. Isso é muito importante. Para quem aplica, a gente tem que aprender a aplicar no longo prazo para pagar menos imposto de renda, né? Então, mas esses dois mesmo com a tributação, elas ainda são melhores que a poupança, né? Bem melhores que a caderneta de poupança. Bem melhores. Certamente, a caderneta de poupança está rendendo muito pouco porque ela rende apenas 70% da Selic. Então, a gente precisa aprender, quem tem um pouco mais de conhecimento, sair da caderneta de poupança, né? Agora, a queda da taxa Selic para 4,25% muda também os investimentos que a gente tem na nossa reserva de sonhos, como você chamou, aquelas de médio prazo, sei lá, para uma viagem, né? Comprar um carro, entraria aí nessa categoria, não? Bom, se o teu sonho for um sonho inadiável e de curto prazo, aí você tem que entrar nessas aplicações conservadoras, certo? Sei lá, o cara quer casar em julho, não dá para aplicar na bolsa, né? Ou talvez aí você não consegue casar, talvez seja uma saída, ainda mais. Se o sonho é de curto prazo, agora, se você tem um sonho viajar, por exemplo, para o exterior, você tem que aplicar num fundo de dólar ou um fundo de euro, devagarinho, você vai aplicando durante muito tempo, né? Que você sai daquelas flutuações. Se você tem um sonho de longo prazo, tem que ir para aplicações de risco, né? E a reserva de aposentadoria, essa é fundamental, que as pessoas entendam que a gente precisa, aí sim correr riscos. Parte no mercado de ações, que é muito importante, mas aplicar lentamente durante muito tempo em uma carteira diversificada ou um fundo de investimento de um bom gestor. Mas ter as aplicações sistemáticas, aplicar um pouco durante muito tempo. Se você fizer isso, o risco do investimento em ações cai drasticamente. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma simulação lá que pega desde 1968, quando começou o índice Bovespa, até o final de 2019. Qualquer pessoa que tenha aplicado lentamente durante 16 anos e desaplicado durante 8, não teve nenhum período histórico que alguém tenha perdido dinheiro com o mercado de ações. E a menor rentabilidade foi de 8,35. Então, se você tiver uma regularidade de aplicar em ações ao longo de toda a tua vida para desinvestir ao longo da tua aposentadoria, o risco do investimento em ações é muito baixo. Nos Estados Unidos, que você tem dados de muito tempo, não tem ninguém que tenha investido durante 30 anos e desinvestido durante 20 que tenha ganho menos do que os títulos públicos norte-americanos. Então, o brasileiro precisa aprender a investir em títulos públicos de longo prazo, como o Tesouro e PCA e em Bolsa de Valores. Isso é muito importante. E começa a colocar o dinheiro para a aposentadoria com que idade? A gente disse que o ideal é que as pessoas comecem por volta de 25 anos. Até 25 anos é melhor você trabalhar para ficar caro do que ficar rico. Agora, quando chega aos 25 anos, a gente precisa começar a guardar. E o que é guardar para a aposentadoria? É que ao longo do tempo o nosso capital humano vai diminuindo. Certo? Até o dia que ele chega ao valor mínimo, o dia que a gente para de trabalhar. Então, o que é se preparar para a aposentadoria? É a gente guardar em forma financeira parte do nosso capital humano. Porque um dia a gente vai ficar mais velho, vai querer parar de trabalhar ou diminuir o nosso ritmo de trabalho. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver com a nossa reserva de aposentadoria. Então, o segredo é esse, começar ali em volta de 25 anos. Agora, existe um problema que o brasileiro normalmente até os 40 anos, isso ainda é muito cedo para começar a poupar. E aí quando chega aos 40, ele vai ver quanto que ele precisa depositar e ele sai agora, é muito tarde. E aí ele não faz nada. Então, é importante com a longevidade, com a redução do número de filhos. É muito importante a gente se preparar adequadamente para a nossa aposentadoria. Ok, Girondi. Obrigada, viu? Obrigado. A você, muito obrigada. Olha, sexta-feira que vem tem mais. Um beijo e até a próxima.